Fala rapaziada, aqui é o Mihawk e pessoal, o Account Manager não tá funcionando aparentemente então eu vou mostrar um método diferente pra vocês poderem farmar aí pelo menos duas contas sem usar esse programa, que ele ou provavelmente tá atualizando ou tá com algum erro aí que a gente vai precisar esperar pra ele resolver. Se a gente vir aqui na página do Anime Defenders, pessoal, ele tá com 147 mil players online então provavelmente muita gente não tá conseguindo abrir duas contas porque o normal desse jogo aí é tá entre 220 a 250 mil online. Pra esse método, pessoal, a gente vai tá baixando dois Roblox. Primeiro a gente vai baixar aqui na Microsoft Store, você pode apertar aí a tecla Windows do seu teclado e digitar Microsoft Store. Você vai abrir aqui na telinha inicial normal e você vai procurar o Roblox aqui. Você pode clicar aqui e se aparecer pra você, que já tem ele aqui na telinha ou você vai pesquisar aqui em cima, ó. Escreve ali Roblox e dá um pesquisar. Pronto, acha ele aqui, ó. E aí você vai vir aqui em instalar, que vai tá aí pra vocês. É o primeiro botãozinho ao lado da capinha ali. Clica em instalar, normal. Quando terminar de instalar, você vai poder clicar aqui em jogar, que vai abrir a sua página do Roblox normal. Instalou um Roblox, vamos instalar o outro, pessoal. Daqui a pouco a gente loga aí nas contas. Beleza, pessoal. Agora pra instalar o outro Roblox, eu vou deixar o link do programa aí na descrição. Você só vai baixar ele e vai abrir assim desse jeito, ó. Bem simples, bem fácil. Ele vai instalar sozinho. É o Roblox comum que a maioria de vocês deve ter aí no computador. Só baixa ele e instala. Prontinho, pessoal. Já baixou, já instalou e já abriu aqui, ó. A gente pode vir aqui, pesquisa lá, Microsoft Store. A gente já tá lá com o outro aberto ali embaixo. Vamos achar aqui o Roblox. E vamos clicar aqui em jogar, que ele vai ficar com dois abertos. E aí, pessoal. Duas janelinhas abertas aqui pro Roblox, ó. Aqui é só você entrar nas suas contas normais, que pelo menos duas contas você vai poder tá usando enquanto não resolvem esse problema aí do Account Manager. O meu já abriu bonitinho aqui, pessoal. Tá funcionando direitinho as duas contas. Se você conseguiu resolver, já comenta aí, deixa o like e se inscreve no canal.